Fala aí rapaziada, beleza mano, ó, escuta esse reggae de fundo aí mano, ó, vai É moleque, mas é nesse clima aí mano, que eu tô trazendo é mais um gameplay pra vocês Gameplayzinha aí da WM Natal, eu tinha prometido aí que eu ia trazer um gameplay com ela e cara, quando eu prometo eu sempre trago E quando eu imponho uma meta nos vídeos eu sempre alcanço porque mano, vocês são demais Última gameplay, bateu mano, mil likes, que é isso moleque, mil likes, maluco, ó, muito obrigado aí a vocês de verdade E eu, galera, nessa gameplay aqui, vocês sabem que toda vez eu faço outra proposta, tá ligado, toda gameplay nova eu faço uma proposta É nessa que eu vou fazer, não vai ser diferente, eu vou fazer uma proposta, mas eu vou fazer um negócio diferente Eu vou dizer assim, deixa aí a meta agora, eu vou aumentar a meta que tá pegando muito like, então eu vou colocar 500 likes, beleza 500 likes aí, se esse gameplay passar 500 likes, próxima gameplay, eu vou trazer uma gameplay de uma arma que eu não vou dizer o nome Mas eu só digo a vocês que vai ser boa, eu garanto que vocês não vão se arrepender, deixa teu like aí que eu vou trazer, vocês vão gostar Eu garanto, mano, confia em mim, mas beleza, já fiz aqui a proposta E vamos falar um pouquinho aqui da gameplay, né, porque eu não tô comentando isso aqui ao vivo E se eu tivesse ao vivo eu ia tá falando um pouco como é que eu tava achando da arma e tal Mas cara, resumindo aqui, ela é uma AWM normal, não tem muito o que falar sobre ela, só tem 5 balas a mais Então cara, não tem muito segredo, tá ligado, a AWM normal, é só você jogar com a AWM normal Que tá jogando com ela praticamente Sobre o design dela, ela é muito bonita, mas cara, nota 10 pra arma, você fica meio que instigado jogando com ela, sabe Ela tem esse bagulho, mano, é muito linda, serão, velho Mas rapaziada, nesse vídeo aqui, eu falei no vídeo passado que eu respondi umas perguntas, tá ligado Terminar as perguntas da FAQ, que eu prometi no vídeo passado e não deu pra terminar no vídeo passado Mas o que é que eu vou fazer? Como muita gente perguntou muita meleca lá, besteira Eu vou fazer assim, eu escolhi as perguntas mais perguntadas, tá ligado? Ó, gostou, mano, a filosofia pergunta mais perguntada, mano É, mas beleza, eu vou escolher aqui, vou responder, mas antes de tudo Eu quero tocar num assunto aqui, moleque, que tá me enchendo o saco, serão, maluco A galera ainda continua perguntando, Stroit, quando que você vai postar vídeo, quando que você vai postar vídeo Maluco, já falei, velho Tem na descrição dos meus vídeos, tem no banner do meu canal Tem na descrição do meu canal, os dias que eu vou postar vídeos, cara, tá bem grandão lá no banner do canal Vídeos, terça, quinta e sábado Isso aí eu quero frisar mais uma vez E cara, eu tava vendo ali os kills agora e quero agradecer aqui ao Matt Bento, que foi quem me prestou a conta Mas voltando aqui pros dias, tá ligado? Que o bagulho é amador Voltando aqui pros dias, rapaziada Eu, teve até um cara que falou, Stroit, você falou os horários Porque teve um vídeo que eu já fiz falando os dias que eu posto vídeo, tá ligado? Mas eu tô fazendo de novo aqui, agora pra dizer a hora que eu posto Porque a galera geralmente não sabia a hora que eu postava Então ficava, os caras pensavam que era de manhã e tal Mas beleza, hoje eu vou dizer tudo aqui, vocês vão entender bem direitinho Beleza? Então vamos devagar Eu vou soletando Não, tô zoando Mas beleza Vai ser assim, rapaziada Vídeo terça, quinta e sábado Na terça, às 7 horas da noite Ou 19 horas Na quinta, às 7 horas da noite Ou 19 horas também Porque é o horário de pique E no sábado, mano Eu vou postar de 11 horas um vídeo E tem uma novidade aí pra vocês, mano Eu vou tentar Olha o português do moleque Meu Deus, eu vou tentar trazer Nos sábados Dois vídeos Um de Crossfire e outro de outro jogo É, vocês já perceberam Vocês já perceberam, não Não sei se eu soltei Eu ainda vou soltar Um vídeo de Assault e Fire Talvez eu vou soltar Eu vou fazer assim, rapaziada Na terça e na quinta Vocês já sabem Em 7 horas da noite Que eu vou postar vídeo E no sábado Vai sair um vídeo Às 11 horas E se eu for postar O segundo vídeo Vai sair às 11 horas Também, tá ligado Os dois vídeos Às 11 horas Porque eu vou Eu vou dar uma variada Aí no canal Eu vi que tava muito CF Tem uma galera já reclamando Então, pra não deixar É, sei lá Congestionar A galera falar Ah, mano Tá enjoado e tal Eu peguei Já cortei logo no pé Vamos fazer uns vídeos De Assault e Fire Porque é um jogo Que eu gosto muito A galera tava apertando Estroite, mano E o Arroclack Mano, vou jogar o papo reto Aqui pra tu, velho Gostei daquele jogo, não O jogo mais tosco Mano, a mira do cara É maior do que a arma, maluco Que jogo ruim, mano Isso aí, não Papo reto aqui Eu não gostei, não Talvez eu possa trazer Mas é um negócio Que eu não garanto Tá fazendo Porque eu vou tá fazendo Forçado Então, eu sei lá, mano Eu não vou Não vou curtir muito, tá ligado Mas, enfim Só dando uma recapitula Sim, mano E faltou No sábado também A live Eu tô fazendo live Pra quem não sabe Eu tô fazendo live Todo, todo Todo sábado Às 6 horas Ou às 18 horas No horário de verão Se sua cidade não tem Horário de verão É às 5 horas É se você quiser acompanhar Não é no YouTube É na Twitch TV Porque lá o delay Fica muito menor Fica muito melhor De fazer live O link tá aí na descrição Mano, a descrição aí Basicamente Tá a minha vida Na descrição Abre a descrição aí Que tu vai ver, maluco Tem tudo do canal Tudo que tu quiser saber Tá aí na descrição Que o Mark Os sons que eu uso No Crossfire Minha página no Facebook Meu Twitter Eu já faço um apelo Pra vocês Pra curtir minha página no Facebook Quem aí é novo no canal Tá aí na descrição Meu Twitter também Se quiser me seguir lá Porque, mano Eu uso muito Minhas redes sociais Cara É o que eu tô dizendo Abre as descri... Abre as descri... Como fosse um mucado Tá ligado Mas, beleza Abre a descrição aí Que você vai ficar informado De tudo Suave Eu tô quase entalando aqui Que eu tô falando Já tô ficando sem voz Mas, beleza Galera, eu não vou fazer as perguntas Nesse vídeo Porque eu tô vendo aqui Que não vai dar tempo Então, me desculpa aí, mano Quem foi... Quem fez as perguntas aí Me desculpa aí Porque não deu tempo Mas, galera Esse vídeo aqui é mais Pra dar uma situada A vocês Dar umas informações Só lembrando, rapaziada Vídeos aí Eu vou falar de novo, maluco Eu vou falar de novo Mas eu vou falar de novo Dando uma... Dendo Dendo Falei dendo Dando uma recapitulada aí Terça e quinta Vídeos às 7 horas da noite Ou 19 horas No sábado Dois vídeos às 11 horas Ou um de Crossfire E outro de... Outro jogo aí Que eu vou escolher Fazer a gameplay E nas 6 horas da noite A live Que tá aí na descrição também Beleza? Foi só isso aí, galera O vídeo de hoje Deixa teu like aí, mano Lembra aí Se essa gameplay Chegar a 400 likes Próxima gameplay É uma arma surpresa Mas muito boa Beleza? Se você gostou mais ainda Se inscreve no nosso canal Favorites Meu Facebook Meu Twitter Na descrição E falou! E aí E aí E aí E aí Tchau.